E aí meu povo, bom dia galera! E aí pessoal, tudo bem aí? Bom dia, bom dia pra todo mundo aí, a paz do Senhor! Aqui é o Réi Sardinha aí, né? Pra quem não conhece aí, meu nome é Reginaldo. Então galera, hoje a gente tá aqui na roça aqui, vou estar mostrando pra vocês aí, a gente vai tá dando mais um adiantozinho ali na casinha ali, mas desde aí pessoal, quero agradecer a vocês aí que tá nos apoiando aí, todos os meus inscritos aí do canal aí, do Réi Sardinha aí, valeu aí pela força, que Deus abençoe vocês aí, sou muito grato a vocês, primeiramente a Deus, né? Tem nos dado saúde, tem nos dado força, e a vocês aí que tá nos ajudando aí, né? Cada dia aí, visualizando aí o nosso trabalho aí, dando aquele joinha aí, e quero convidar você aí que tá chegando aí novo no canal aí, se inscreva aí no canal aí, se você gostar aí do conteúdo da gente aí, apesar de ser tudo simples, né? Tudo humilde aí, mas deixa aquele joinha aí, beleza? Se inscreva aí, ativa o sininho aí, pra você tá recebendo aí as notificações aí, assim que a gente colocar um vídeo novo aí no canal aí, você vai estar recebendo aí em primeira mão. Então é isso aí galera, vamos pro vídeo então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, que depois de bastante dias, a gente tá, deu uma parada com a casinha aqui que a gente tá fazendo na roça, e agora a gente vai estar, vou estar mostrando pra vocês aí como é que tá ficando aí, olha só pra vocês ver como é que o sol vem raiando lá, ó, que beleza. Então é isso aí pessoal, vamos para os vídeos, vamos para o vídeo então. Então galera, parece que o derradeiro vídeo que eu fiz aí foi mostrando pra vocês aí, o ribuço aí, ó, da casinha aí, a gente já, meu irmão já rebocou ela aqui praticamente toda galera, aí pra vocês verem, ó, agora tá faltando colocar aqui as janelas aqui, aqui tá faltando colocar também o suportal aqui da porta, que é a sala, aí, tudo rebocadinho, ó, lembrando aí pessoal que ele não é pedreiro, ele não trabalha como pedreiro, né, mas ele no reboco, o reboco dele é, é bom pra danar, aí só pra vocês verem, ó, tudo bem rebocadinho, aqui é o quarto, a gente já fez aqui o contrapiso aqui, já bateu um concreto, é aqui galera, eu tô vindo aqui os finais de semana, o sábado, e tô dando alguma forcinha aqui pra ele, porque como vocês aí que estão sempre me acompanhando aí, aqui ó, o meu tempo é bastante corrido, mexendo com construção ali na cidade, então é muito corrido, mas ó, pra vocês verem, ficou bem, bem bacana aí, ó, aqui, a gente já colocou os portais aqui, esses portais aqui, galera, é, isso é madeira de eucalipto mesmo, esses portais foi eu mesmo que fiz, aí, aqui também tá tudo rebocado, isso aqui é o resto do material pra gente tá fazendo a área ali, aqui tá faltando o contrapiso aqui desse, desse quarto aí, e, e tá faltando, galera, eu fazer o, a comunheira ali, ó, porque o dia que eu rebucei aqui, o que que aconteceu? Eu fui tentar derrubar esse eucalipto aí que você está vendo, esse eucalipto ali em cima ali, aonde que ele caiu aqui, ó, ele caiu aqui, ó, olha lá pra vocês verem lá, ó, duas emendas lá, ó, eu acabei rebentando a rede ali, ó, então, a gente ficou sem luz aqui uns dias, aí não deu pra mim, porque tá fazendo a cumueira ali, ó, mas assim que eu tiver um tempinho, que eu preciso da maquita, né, pra tá cortando, pra ir fazer o encaixe direitinho, aí assim que eu tiver um tempozinho, eu vou tá fazendo, e hoje aqui, galera, eu vou estar, vou estar montando uns portalzinhos, aí, ó, isso aqui é uns quadros de portal aqui pra janela, lembrando aí, pessoal, que isso aqui é tudo simples, a gente tá fazendo, ó, o maluco do meu irmão chegando aí, ó, é a jabirarquinha, mas como eu tava falando, galera, isso aqui a gente tá fazendo aqui, não é nada de luxo, é simplesmente uma casinha simples, a gente tá vindo aqui pra roça, aqui com fé em Deus, a gente vai tá fazendo uma areazinha aqui, ó, vou tá fazendo uma areazinha aqui em volta, e ali vai ser aonde vai ser a cozinha, uma cozinha pequena, mas vai ser uma cozinha ali, aqui, galera, é o lugar que a gente foi nascido aqui, ó, inclusive aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir pegar aí, ó, aqui, ó, tem uma faixa aqui mais clara aqui, ó, ela vai lá assim, ó, faz aquilo lá, ó, isso aqui é onde era o alicerce da casa antiga que a gente tinha, fui nascido aqui, como se diz, nascido e criado, né, essa propriedadezinha aqui é da gente, ali, ó, tudo ali é pasto, tá um pouco sujo, né, tá precisando da gente tá dando uma roçada, o tempo da gente tá muito, é muito corrido, e também pasto ali, ó, aqui também é uma manga, lembrando aí, galera, que a gente não tem criações aqui, não tem nenhum tipo de animal, aqui a gente faz é arrendar o pasto, né, mas é isso aí, futuramente, quem sabe, então, galera, aqui o sonho meu aqui, ó, é fazer uns poços aí, ó, uns poços de peixe aí, pra poder, a gente ter aquele lugarzinho, da gente tá divertindo aí, com fé em Deus, né, Deus dá força a gente, a gente vai conseguir, então, é isso aí, pessoal, eu vou estar colocando ali os, os portais ali, e depois eu vou estar mostrando pra vocês aí, como é que ficou, aguarda nós aí, aí, turminha, eu montei aqui as peças aqui, os portais aqui, aquelas ali já montei, preguei, já esquadrejei direitinho, ali também, coloco um sarrafo ali, pra poder manter o esquadro, ele não tá saindo fora do esquadro, isso aqui, pessoal, é, essa madeira aqui, não sei se vocês conhecem aqui, aqui a gente conhece ela como, engaburro, é uma madeira assim, ela não é uma madeira bonita, no caso, assim, se você quiser fazer um serviço, e vernizar ela, ela não dá, assim, uma aparência bonita, mas, aqui a gente vai estar, é pintando, né, passando a tinta, ela é uma madeira resistente, ela aguenta, é, boa pra danar, a gente usa aqui ela muito, na região aqui, e aí, aqui, aqui vai ficar a opção, se a gente quiser fazer uma janela, com duas folhas, abrir uma parte, pra um lado, por outro, mas, a gente vai fazer, abrir uma parte só, e aqui, pessoal, aqui, ó, o que a gente faz, esse encaixe aqui, é, aqui, eu vou estar cortando aqui, cortando com a matita, igual eu cortei aqui, ó, pra vocês verem aqui, aqui eu cortei aqui, aqui também foi cortado, o que que acontece, aqui depois a gente vai estar, tirando a vista, colocando a vista aqui, pra tampar esses, alguns defeitos, hein, e essa parte aqui, vai ficar dentro do, do tijolo lá, né, dentro do concreto, não vai estar aparecendo, isso aqui não é nada, industrializado, isso aqui foi, foi eu mesmo que fiz, lá na cidade lá, levei, tem uma serrinha lá, depois vou estar mostrando, pra vocês lá, aí, aqui foi feita, aqui a abagem, aonde a janela vai estar, entrando aqui dentro, né, então é isso aí, daqui a pouco vou estar montando, essas ali, mostrando pra vocês aí, é tudo simples, mas é, mas é assim mesmo, nós vamos que vamos, aí pessoal, sentei os quadros de janela aí, pra vocês verem como é que ficou aí, agora é só rebocar por fora, e tá fazendo a janela pra, aí ó, é como se diz, é pra gente mesmo, tô tanto que economizar, é pouco, aí ó, aqui agora tá fazendo o cabamento, aqui em volta do reboco, depois a gente vai estar tirando as vistas, colocando aí, aí vai ficar, legal, ó, é escuro aí dentro, aí tá aquela ali, tá faltando agora, colocar essa daí, e fazer, fazer o portal aqui pro banheiro, fazer também ali, pra sala ali, e ali ó, e mais um ali, é isso aí galera, que Deus abençoe vocês aí, um abraço a todos aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus abençoa, tchau, 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 Obrigado.